O Douglas Costa, o Grêmio não fugiu da raia e falou finalmente, né cara, finalmente o Grêmio falando do assunto Douglas Costa. Vamos falar ainda da entrevista de Diego Serri, Diego Serri falando, né, hoje em entrevista coletiva para os jornalistas. E por fim o nosso querido Rafael Deulomo, membro Libertadores, que vai entrar aqui com a gente também. Hoje é participação especial dos nossos membros. Então daqui a pouquinho o Rafa vai estar aí com a gente falando no Papão Pachola. Bom, 8h29 da noite, cara, então vamos fazer o seguinte, já vamos colocar aqui direto a tela do presidente Romildo Bolzano Júnior, porque como vocês estão vendo aí, o Grêmio não fugiu da raia. O Grêmio falou sobre o Douglas Costa e vocês sabem, Mário, Tainan e toda a Pacholada aí que está nos acompanhando. O Grêmio só fala sobre Douglas Costa na figura de uma pessoa e ela é Romildo Bolzano Júnior, tá? Ninguém mais fala, nem o Diego Serri hoje inclusive, meu, não sei se vocês estão sabendo. Foi orientado para a imprensa... Estou sabendo. ...não falar sobre Douglas Costa. Foi orientado pela assessoria do Grêmio de não haver perguntas sobre Douglas Costa. Isso tudo porque o presidente Romildo assumiu essa questão Douglas Costa e Grêmio. Agora é tudo com o presidente Romildo. Mas, cara, o Denis Abraão já tinha comentado sobre isso. Sim. Tem uma fala do Denis Abraão que é o quê? Do grupo principal não tem sair agora na pré-temporada. Não vai sair ninguém. Só que a questão do Douglas Costa é com o presidente Romildo. É com o presidente. Ele já deixa, né, claro. E muita gente no chat durante a entrevista do Diego Serri estava lá perguntando perguntas sobre o Douglas Costa, perguntas sobre o Douglas Costa. Então está aí a resposta. É porque a assessoria solicitou que não fossem feitas perguntas em relação ao Douglas Costa porque esse assunto é com o Romildo. Boa. O Rafa Deulomo já está com a gente aqui. Eu vou já prosseguindo o que falou o presidente Romildo. Rafa, deita a tua câmera aí, irmão. Depois eu já vou te chamar aí, mas deita a tua... Isso, horizontal aí. Aí. Agora tu veio, rapaz. Aí pra gente chamar daqui a pouquinho o Rafael Deulomo, nosso membro libertadores. Rafa, já te chamo aí, tá, irmão? Bom, vou continuar aqui no presidente Romildo. Por quê? Porque o presidente Romildo falou ainda... Bom, o que ele falou, tá? Ele falou de... São duas aspas importantes aqui pra gente considerar. A primeira, sobre o Douglas Costa. Quando conversamos com o Douglas, vamos... Quando conversarmos, melhor dizendo, com o Douglas, vamos saber o que de fato é verídico sobre esse assunto. Agora, prestem atenção. Mas já adianto que não imagino que seja possível, pelo momento que estaremos atravessando da pré-temporada, falou o Romildo Bolzão sobre o casamento. Tradução. A gente pode até conversar, mas tu não vai. Sabe qual é a tradução que eu faria? Nem vem que não tem. É. A gente falou e brincou e zoou e o Tainanzinho criou os rios ali de zoeira também sobre esse assunto. Cara, na real não é o casamento que ele já casou, né? É. É festa. Que ele também já fez, né, meu? Ah, porra. Vou falar a verdade. Ele já fez festa, né? Ah, porra. Encheu os canecos. A questão é quantas, né? Ele já fez festa com a nega véia dele, curtiu lá, não sei aonde, se era Cancun, era algum país que não era da Europa. Era um pico a fuder. É. Essa é a verdade. Deu. Já fez a festa, já fez os stories, já postou, já... Meu, foca na pré-temporada. Tu vai ficar no Grêmio, tu quer ajudar o Grêmio que nem ele fala, porque Grêmio... Eu tô com o Grêmio até o fim, eu sou o Geraldo até o fim. Mano, essa camiseta aqui, ó, te ajudou, te fez ir pra Europa e ser quem tu é. Agora retribui, joga, treina. Agora na pré-temporada vomita treinando, não quero nem saber, velho. Porque tem que ajudar o Grêmio a sair dessa situação. Agora não vai ser fazendo festa, mais uma festa. Dane-se Copacabana, dane-se, velho. Pô, já foi, deu. Teve as férias aí, cara, teve 30 dias pra fazer festa. Pô, mano, sério, na boa, deu? Como é que não fez, né? Deu, cara. Nas férias, o casamento. Ah, porque provavelmente não tinha agenda no Copacabana Palace pra fazer durante as férias, eu entendo isso. Mas, velho, desculpa, já foi, já fez festa, mano. Agora vamos trabalhar, vamos trabalhar, deu? Vamos, vamos baixar a cabeça, né? Vamos baixar a cabeça. Agora, Douglas Costa, se tu não quer ouvir o Mário, de deixar isso pra depois, fala o seguinte, some, vaza. Que a gente não aguenta mais também esse negócio, esse Douglas casamenteiro. Tá desrespeitando e demais o Grêmio, né? Demais. Deixa eu recepcionar aqui o nosso membro Libertadores, Rafael Deulomo, grande Rafa, é o nosso parceiro aqui, membro Libertadores, que estará com a gente até as 9 horas da noite no Papão Pachola. Rafa, tá me ouvindo bem aí, irmão? Tá bom, tá bom o áudio aí. Boa noite, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Estamos te ouvindo bem, estamos te ouvindo, talvez, Rafa, dá uma aproximada no teu microfone da boca, mas tá tranquilo aqui, eu dou um ganho. De onde é que tu é, velho? Sou aqui na fronteira aqui, São Borja, bem na fronteira aqui, em divisa com a Argentina aqui, uns 700 quilômetros da nossa capital aí. Legal, legal. Agora tá perfeito o áudio, viu, velho? Agora tá show de bola. Tá aí, me diz uma coisa, Rafa, me diz uma coisa, velho. E essa história do Douglas Costa, eu já começo hoje, olha, o Rafa foi um dos membros aqui, que foi o primeiro que eu já vim numa... Salve, salve, mais fanática, Pacholada. Seguinte, ajuda a fortalecer o trampo aqui da Rádio Pachola. Curte o vídeo e também te inscreve no nosso canal. Tamo junto, aqui é o Passarim. Valeu. Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso pra alavancar os números do teu negócio. linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali pra tu falar com a Vanessa.